Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. O novo padrão pretende simplificar as redes Wi-Fi Mesh, tecnologia que integra múltiplos pontos de acesso e permite que o usuário esteja sempre conectado ao ponto mais próximo. A recém-aprovada tecnologia Easy Mesh cria um padrão para a integração de dispositivos, o que permite que roteadores de marcas diferentes possam criar esse tipo de rede com facilidade. O recurso depende de software, então teoricamente não há necessidade de adquirir novo hardware para isso. Apesar da tecnologia prometer facilitar a conexão entre os roteadores, as fabricantes ainda precisam adotar o novo padrão. A princípio, nenhuma companhia se manifestou sob o apoio ao Easy Mesh.